Safada, indecente, foguenta, marrenta Ela me chamou, como de costume Nunca me assumi mais Quando a saudade bate Endereço, você já sabe Pode ficar à vontade Na base, maldade faz parte Então menina, se prepara Primeiro toma Jack Depois leite na tua cara Vira e a treinada Desce e vai na bala O beijo e te enlouquece Depois soja alucinada Alucinada Então menina, se prepara Primeiro toma Jack Depois leite na tua cara Vira e a treinada Desce e vai na bala O beijo e te enlouquece Depois soja alucinada Alucinada Safada, indecente, foguenta, marrenta Ela me chamou Ela me chamou Como de costume Nunca me assumi mais Quando a saudade bate Endereço, você já sabe Pode ficar à vontade Na base, maldade faz parte Então menina, se prepara Então menina, se prepara Primeiro toma Jack Depois leite na tua cara Vira e a treinada Desce e vai na bala O beijo e te enlouquece Depois soja alucinada Alucinada Rafa é o C10 O beijo e te enlouquece O beijo e te enlouquece E o C10